Oi meus amores do grupo, vocês pensavam que eu tava com raiva? Vocês não me conhecem não, eu pra ficar com raiva tem que ser muita coisa É minha amiga Jane, Jane estou vendo aqui, não minha amiga, não levo nada assim não, não tô sério não, aqui dali é só um momentinho, mas tô aqui olha só, tô pintando meus azulejos Né Ney, cadê meu amigo Ney, Cláudia, estou aqui pintando, Nisse, Dora, Vera, Eduardo, Edivaldo É, quem é mais meu Deus, duas Ana, um abraço, é, estou aqui viu, qualquer coisa pode me chamar, Ana daqui uns dias chega o seu material aí, agora preciso que você escolha o que que você quer, viu, ou um quadro ou outra coisa que você queira que eu faça, que a gente vai enviar pra vocês, e depois eu faço outro, outra brincadeira aí, pra ver se a gente é, tem condições de mandar alguns presentes, viu, estou em fase de acabamento aqui, tô tô em casa que tá chovendo, não dá pra ir pra rua, aí eu tô fazendo essas pinturas aqui, pra ver se decola né, desculpa aí a bagaceira, mas vocês sabem que casa de pintor é assim mesmo, por causa de atézão, é assim mesmo, um abraço no coração de cada um de vocês, eu amo vocês, valeu?